Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Com videogame, gente, muito gostoso Caramba, um dos melhores hambúrgueres de Curitiba Esperava que fosse bom, não esperava que fosse tão bom assim O ponto do hambúrguer perfeito, que é algo muito raro de achar em lanchonete Algo que normalmente você só consegue dar trabalhando isso em casa Gente, o cheddar, sanduíche perfeito, uma temática de sanduíches coloridos Pra criançada vai adorar, ainda tá um pouquinho aprimorando Mas gente, que delícia, drinks muito bons Muito gostosos Não perca uma ótima sugestão pra vocês Agora pra até o final de semana Vão, vale muito a pena E tudo de bom Não esqueçam de se inscrever Deixar o like Espero que continue tudo bem com vocês Até o próximo vídeo Um grande abraço E aperte o sininho também pra avisar as notificações Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau